Ano novo, novas expectativas para a economia. Apesar da crise nos cofres em 2017, este ano os economistas preveem melhoras significativas. Todos os indicadores apontam nessa direção. Aliás, todas as instituições de pesquisa, você tem aí no Brasil umas 80 instituições que fazem previsões, setor público e setor privado, fazem previsões para a economia. E as previsões de diferentes órgãos, de diferentes entidades, elas são um ano de apontar, no ano que vem, um crescimento ainda modesto, perto de 3% de crescimento da economia, mas é melhor do que um crescimento desse ano, que vai ficar em 1%, que é a expectativa, e muito melhor do que os dois anos de baita recessão, mais de 8% de queda do PIB, queda da produção nacional de bens e serviços. Para os são joanenses, não será diferente. A economia do município, assim como em 2017, deve continuar melhorando. A gente já sente isso. O senhor Nando Rei, por sinal, nessa recuperação, nesse ano de 2017, mostrou até um maior vigor do que a economia nacional, em termos de geração de emprego. Você vê, até agora, no mês de novembro, foram gerados mais de 400 empregos com carteira assinada. É o único indicador que a gente tem no Brasil, a nível de município e mensal, que a gente pode falar. E nós acompanhamos esses indicadores e mostra aí, nesse ano, de janeiro até novembro, mais de 400 empregos com carteira assinada. Para quem quer começar o ano bem economicamente, a dica é simples, poupar. Muitas vezes a pessoa perde o controle em termos de gasto, né? Quem não tem muito controle pode se atrapalhar nesse início do ano. Tem outro tipo de despesa que o cidadão brasileiro enfrenta, são os impostos que tem no início do ano. No início do ano, você tem o IPVA. Já em janeiro, você tem que pagar o IPVA. A primeira cota vence em janeiro. E logo em março, você tem aí o IPTU em São João do Rei. Algumas cidades já é agora em janeiro, mas em São João do Rei já começa em março. Já alivia um pouco esse início de ano aí. O que o cidadão deve fazer, A dona de casa costuma fazer isso muito bem. É realmente segurar a despesa, né? Você desequilibrou as contas no final do ano. Então, você faz agora um aperto por alguns meses nos seus gastos. E, especialmente, esse é o conselho mais importante, saiba onde é que você está gastando sua grana, né? O economista também recomenda que os gastos sejam planejados. Muitas pessoas vão gastando e não fazem o seu planejamento. Faça um planejamento. Começa agora. Muitos fazem, muitas pessoas fazem, não é maioria, mas muitos fazem já, ao longo do ano, uma reserva financeira, né? Já vai guardando. Já sabe o que vai custar. Já tem ideia de quanto vai custar o IPTU, o Imposto à Propriedade Territorial Urbana, o Imposto sobre as Casas, Residências, Imóveis, né? Você já sabe essa conta, quanto vai ser. Você pode já fazer uma sua reserva, uma poupança, vai colocando esse dinheiro. Lembre-se que agora em janeiro também tem material escolar para os alunos, né? Então, a compra de material escolar. Então, você tem o ideal, o ideal, você tem a situação ideal. Muitos conseguem fazer isso. É guardar aquela grana do 10 terceiro, reservar uma parte para enfrentar essa despesa extra. E aí E aí